E aí, galerinha do meu canal! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer um vlog mega especial, que é o casamento no cartório da Tia Jan. E eu vou tentar reproduzir uma make basiquinha nela. Então bora lá conferir comigo! Então, gente, eu vou arrumar a Tia Jan primeiro e depois eu me arrumo. Eu tô de pijama ainda. Vou mostrar o look da Tia Jan. Olha, gente, o look dela. Que lindo! Aí ela vai colocar o sapato ainda e fazer a make. Então a gente vai voltar aqui maquiada. Num truque de mágica. Gente, eu não tenho muitas maquiagens aqui. Então a gente vai improvisar. Essa é a base. Vou usar esse primer. Essa base. Vou usar essa minha base aqui, né? Que é um bom mais claro como um corretivo. O contorno, o pó e o rímel. E nós improvisou um avental pra nós. E nós vamos lá. Gente, a noiva está me ajudando. Eu não vou fazer maquiagem, gente, porque eu não estou legal. Só vou passar um rimeuzinho só e pronto. Deixa eu ver a Nathalie, depois eu mostro o look dela. Olha a Elisa, como que tá linda. A maquiagem ficou assim, ela não quis por si, eles fez um rimeuzinho, eu amei. Ó. Que chique. Arrasou. E o meu look é esse daqui, não passei maquiagem, tá? Tem uns, e o da Elisa é esse, ó que linda. Partiu. Vai, tia Jana, fala um depoimento aí pra tia Jana daqui a pouco casada. Eu vou casar. Nossa, tia Jana. A tia Jana tá nervosa, gente, olha isso. Tá rindo. Quando ela ri demais é porque ela tá nervosa. E vocês vão acompanhar tudinho com a gente, hein? Tia Jana, passou um nervoso? Fala aí. Esperando. Dá um oi, Raíssa. Lisa. Sim. Olha, gente, a gente não pôde entrar. E a Elisa quer? Porque quer entrar. Mas não entende que não pode. A gente fica pra lá de fora. A gente fica pra lá de fora. A Rai está ali. Faz oi, gente, pro meu vlog. E a Elisa aqui chorando. A tia Jana já vim. A tia Jana já vim. A tia Jana já vim, mamãe. Olha, gente, que legal. Quando você vai casar, o seu nome aparece aqui, ó. O da minha irmã tá aqui, ó. Janaína. Que legal. Tia Jana já vim. Cadê ela? Ainda, Daniela. Vai tirar foto, vai. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A tia Jana já ficou ali, hein? Bom, esse foi o vlog do casamento da tia Jana Elisa chorando, que é isso que eu já... Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui no vídeo, viu? Se inscreve no meu canal se você não é inscrito. E compartilha esse vídeo com geral. É isso aí, gente. Beijão. Até o próximo vídeo.